vídeo aqui, tá? Ó, já removida a cola, né? Cola devidamente removida dos dois chips, tá? Ó, o chip 1 aqui, chip 2, Ponte Norte, Ponte Sul, tá? A gente vai colocar agora na máquina. Aqui eu vou mostrar pra vocês o processo, tá? Vou colocar aqui na máquina, tá? Vou fazer o processo de ribale, tá? Ó, vamos lá. Vou ligar aqui, colocar aqui os dois chips aqui, deixar bem no centro, tá? Vou deixar aqui, galera, em 100 graus, tá? Pré-aquecimento. E geralmente o foco eu deixo em 200, tá? Como essa máquina aqui, ela é bem forte, 220, o infrared, tá bom? Mas vamos deixar que ela fazia agora o pré-aquecimento, tá? Que é em, até chegar em 100 graus, 90 graus, tá bom demais. Olha aí, galera, já coloquei o fluxo, tá? Fluxo pastoso, que é pra retirada. Talvez eu não mostre todo o processo, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu tô colocando em duas partes aqui, justamente pra não ter dificuldade, como eu já falei pra vocês, na minha internet é muito lenta. Então o vídeo demora quase dois dias pra me postar um vídeo de 20 minutos. Então geralmente é um processo de ribale, como eu já postei pra vocês aí, demora mais de uma hora, duas horas de tempo. Então pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar bem simplificado. Vocês já sabem o que vai acontecer, né? Eu vou remover o chip, como eu já fiz em outros vídeos, remover, fazer o ribale, a limpeza do circuito, dos, 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 dos terminais, tá? Devidamente. Tá bom, olha, estamos chegando aqui, deixa eu colocar o termostato. Acabei esquecendo aquele termostato. Deixa eu colocar ele aqui, tá? Estamos chegando aí, 7, 8 graus, 12 graus, já subindo que eu tinha esquecido de colocar o termostato. Quando chegar em 90 graus, eu vou parar o vídeo agora e daqui a pouco eu volto.